Música 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 Mas não se sabe sobre você. Maravilha, você não tá abstenando. Vamos lá? Sim, não está. Não é muito o futuro da situação. Ei, tê que, Tadia... E eu tinha uma estúria, que estava me tornecer, however, nós sabíamos falar no lugar. Eu não quero dizer. Tadia! Eu quero dizer que estava falando para você. Eu não tenho certeza de que estava falando aqui mesmo. Eu estou falando que estava falando aqui mesmo. Eu estava falando aqui. Eu sou eu. Eu estava ficando aqui. Eu estava falando do momento por você. Ele estava falando. Nós vamos 이야기를 aqui denunciação da vida Vamos lá, vamos lá Nós vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá A gente vai ter que pedir alguém. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Amém. 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 Amém.